Você é luz, é raios, estrela e lua, manhã de sol, meu e ae... E dizer mais, não deu extremunção? Agora eu se consagro! Porque o senhor é um padre de festa junina. Nada tem contra o meu governo. Que, 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 que? Que, que? Nada! O que? Tente de mentir! Tome vergonha na cara! É... Era mentira! Uma mentirinha de nada! Estão até agora sofrendo e cada muitos irmãos separados. Porque cada parente tem que ficar com um ou outro. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Olha, vocês falam tanto de covid, covid, covid. Só se morre de covid nesse país? Só se morre de covid no mundo? São falácias e falácias e falácias. É só o que vocês sabem fazer. Achou errado, pai? Pode ficar um ouro, laranja? Achou errado, otário? Pode ficar um ouro, laranja? Achou errado, otário? No mundo diz que ele não é padre. Você não deveria se apresentar? Da onde você veio? Da igreja. Da onde? Agora eu se consagro! Padre Kelson. De novo! 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 E aí eu vou pra galera! O que é o que é o que é o que é o que é? E dizer mais, não deu extremunção? E dizer mais, não deu extremunção? O que o senhor é um padre de festa jubilhante? Vai ganhar no primeiro dono? Eu acho difícil E dizer mais, não deu extremunção? O que o senhor é um padre de festa jubilhante? O que o senhor é um padre de festa jubilhante? Olha, bateu no peito, eu assumi E dizer mais, não deu extremunção? Porque o senhor é um padre de festa junina Sorria, meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Vai ganhar no primeiro dono? Eu acho difícil Ou seja, o foco de Bolsonaro seguirá sendo Lula Eu tentei ganhar no primeiro dono Eu tentei ganhar no primeiro dono Eu tentei ganhar no primeiro dono A preocupação com transparência vocês não tem A preocupação com transparência eventual vocês não tem A meta é subir o tom Para recrudecer o antipetismo E garantir o segundo turno E garantir o segundo turno Vai ganhar no primeiro dono? Vai ganhar no primeiro dono? Eu acho difícil Olhando para frente, além do debate O que vai acontecer? Radicalização no tom da televisão Cear Space Clف Clif Vai me gerar milhões Tentando Alho Continua Vai, caramba! Então... Tá... Passando pra agradecer a visita ilustre de vocês, queria muito estar junto. E toda a força que eu puder dar, toda a energia que eu puder colocar... Pra gente conseguir derrubar esse assassino que tá no poder, né? É... Terminou agora há pouco? É, galera! Parece que a família Bolsonaro sentiu. E sentiu muito! Pessoal, cala a boca ou vai pra fora. Não tá sendo engraçado ver o desespero deles. Vocês estão desesperados, bolsonaristas. Estamos ao vivo aqui. Então, é... Não tá sendo engraçado ver o desespero deles. Vocês estão desesperados, bolsonaristas. O dia 2 acabou pra vocês. O que foi que ela disse? O que foi que ela disse? Aqui todo mundo sentiu, Bolsonaro! Venha com truques, Mariatti! O que ele te falou? Falou pro lado que não tem rolo, falou. É... Vai ganhar no primeiro todo? Aham! Acho difícil. É... Difícil não? Impossível! Aham! É... 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 Alexandre... Alexandre, você mexer comigo é uma coisa. Você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, Alexandre Moraes. Todos os limites! É... 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 Impossível! É... E não junta ninguém! É... 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 O dia das eleições, do outro lado... o problema que a molecada não sabe que o que que foi 2003 ou seja não aprendeu nada tá se juntando com a mesma quadrilha que levou ele para a cadeia e eu vou ser obrigado a engolir eu sou Juliana da Alpiva e vou contar para você sobre as relações que o bolsonaro e os seus filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime não se pode estigmatizar a milícia em especial os policiais estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento vamos dizer Jair Bolsonaro e seus familiares mais próximos compraram 107 imóveis nos últimos 30 anos pelo menos 51 das propriedades foram compradas com dinheiro vivo as compras à vista somam 13 milhões e 500 mil reais corrigindo os valores para a inflação acumulada desde então esse valor passa dos 25 milhões o levantamento considera as propriedades construídas no Rio em São Paulo e em Brasília pelo presidente seus três filhos mais velhos a mãe irmãos e ex-memorado Alexandre você mexer comigo é uma coisa você mexer com a minha esposa você ultrapassou os outros limites vou deixar de orar Bolsonaro é para não é complicado Bolsonaro é para não é manipulador 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 Bolsonaro é para não é manipulador